E já voltamos com o terceiro bloco do Dr. Entrevista. Hoje nós estamos conversando com a terapeuta crânio-sacral, diferente, né, esse nome? A Ana Paula Moreira de Souza. E a gente já conversou bastante sobre essa terapia. E agora, Ana Paula, eu quero saber dos casos concretos, os casos que você teve aqui em Caratinga, que você realmente conseguiu trazer aquele objetivo que você tinha e principalmente que a pessoa foi te procurar. Paula, assim, eu estou tendo bons resultados, né, graças a Deus, em primeiro lugar, é Deus, né? Eu estou tendo bons resultados, né, igual você me perguntou, quanto tempo demora? Demora um mês, dois meses? Isso vai de acordo com cada patologia, com cada ser humano. E eu tenho um caso, assim, que foi bem rápido, foi de duas sessões só, ele já liberou. Então não tem nenhum mínimo, né, de sessões. Não tem mínimo de sessões e tem que ser assíduo, né? Se eu pedir para voltar na outra semana, volte na outra semana, daqui 15 dias ou daqui um mês, né, de acordo com as liberações na maca que eu vou orientar o paciente, né? Ah, então às vezes nem é semanal. Às vezes nem é semanal, né? Mas tem que ter um comprometimento, terapeuta, paciente, para dar certo. Este paciente mesmo, ele tinha, era uma somatização, né, e que a gente começou a liberar, ele não liberou na maca, ele foi liberar em casa de madrugada, com muito medo, sentiu um medo, sentiu um estranho, foi para o cantinho e ele lembrou porque ele sentia tanta dor abdominal. Era um medo que ele tinha. Não sei se as pessoas que estão assistindo a gente recordam, daqueles mineiros que ficaram no fundo da terra e foram tirados, todos sobreviveram, mas foram tirados com aquelas cápsulas. E ele sentia, quando ele via aqui, ele sentia um mal-estar, então ele trouxe uma somatização para aquele local. E foi liberado, assim, muito rápido e sempre ligo em você como está, estou perfeito. E divulga, né, divulga, é um grande divulgador da terapia criando-se, é claro. Eu conheço duas pessoas que estão fazendo aí, né, terapia com você, um dos problemas de uma delas é a enxaqueca e essa pessoa falou comigo assim, maravilhas, que nossa, curei minha enxaqueca, não me lembro mais quando eu tive a última vez, a última crise mais forte, né, outra delas a coluna. E realmente essas doenças, assim, que fisicamente as pessoas sofrem com elas, você tem conseguido resolver e obter esse resultado satisfatório. Com o paciente sendo fiel. Também, na maca, se eu perceber que não está tendo nenhuma liberação, eu peço para o paciente voltar aí uns dois, três meses para a gente tentar de novo, porque às vezes ele não está preparado, né, e a gente retorna mais uma outra vez para ver se a técnica vai dar resultado. Então eu já falo que o corpo tem que querer, principalmente. É verdade, né? Não é só o terapeuta, nem as melhores técnicas. E nem só a boa intenção da pessoa, né? Nem a boa intenção, né? O corpo também manda, manda na gente. E quem que pode indicar esse tipo de terapia? Olha, Paula, graças a Deus está sendo reconhecida pela área médica em Caratinga, né? Eu tenho um psiquiatra que acredita em mim, tem um ortopedista que está vendo o resultado. Tem amigos dentistas também que é uma troca, sabe? É um ajudando o outro, né? Aquela vontade, não, eu sei que se for fazer isso junto com o tratamento que eu tenho, medicamentoso, mais a terapia crânio sacral, nós vamos conseguir reverter o quadro. Então, mas também a pessoa pode ir só por quem quer ir. É isso que eu queria saber, porque às vezes tem gente lá em casa vendo, ficou interessado, ficou curioso pelo menos, né? E a pessoa pode chegar lá e simplesmente achar que não tem nada e descobrir alguma coisa? Pode. Ou então apenas relaxar e passar uma semana muito boa. Muito boa, mas não, é massagem. Mas não é massagem, gente. É terapia crânio sacral. E isso é realmente muito importante a gente falar. Até porque não é um massagista que pode fazer isso, não é um outro profissional que pode fazer isso. É só um profissional voltado para a área da saúde, né? Só um profissional voltado para a área da saúde, que tem um conhecimento muito grande da anatomia, da fisiologia do corpo, de muita patologia, né? Se dedicar 12 anos de uma grande caminhada, né? Que é a terapia crânio sacro, passar por várias provas para estar preparado para estar lidando com o ser humano. E isso que você falou é muito importante, o lidar com o ser humano. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu posso fazer. Pode nada, né? Porque ela pode te trazer outros problemas. Sim. E eu acredito que também como essa terapia, se for feita mal feita, até por você ou por uma pessoa que não é preparada, pode trazer o problema, né? Os meus pacientes que estiverem me vendo, eles sabem que dentro do meu consultório é completamente preparado para estar recebendo o paciente para essa terapia, né? Porque eu também preciso de uma concentração muito grande para ver o que está acontecendo com o corpo. Porque movimentos é um toque suave, mas é um toque sério, né? E a gente está ali para ajudar, né? Então, por isso que tem que ser feito por o terapeuta formado. E hoje no Brasil, apenas o Instituto Pled tem essa formação. E é um tempo aqui no Brasil, um tempo fora. É, você vai continuar o seu estudo fora, né? Do país. Por quanto tempo, mais ou menos, você já tem ideia de quando você vai ficar fora? Ainda não, mas bastante já. Agora, em julho, já começo a estar estudando fora do país. Onde que você vai agora? Agora eu vou para a Turquia. Ah, vai estudar e passear um pouquinho, né? Vou. Apesar que a criança sacra tem hora para começar, os estudos e nunca para acabar, né? Ainda mais com tanto tempo de estudo, assim, tem que se esforçar bastante. E o bom desse, que eu estou, assim, na maior expectativa de chegar, é porque eu vou trabalhar com os golfinhos. Porque os golfinhos é o terapeuta crânio sacro nato. Olha, e é verdade. A gente já viu tanto... Eu acredito que todo mundo já tenha visto filmes, né? Que os golfinhos conversam, os golfinhos entendem, interagem. A gente vê curas de pessoas com o golfinho. Ele é o terapeuta nato. Ele faz isso por instinto. Que bacana. E a gente precisamos de conhecer, é por isso que eu tenho que ir conhecer o terapeuta nato. Estar em contato com ele. Que legal. Para estar atendendo também. Muito bacana. E quem quiser, quem estiver interessado, quem quiser conhecer essa técnica, fazer uma sessão experimental, pode ir, né? Sim. Marcar uma sessão experimental, até para ver se se enquadra naquilo, se é aquilo mesmo que quer. Como que faz? Onde que é? Eu estou na clínica Coluna Sem Dor, né? Em frente à igreja Adventista. Em qual rua? A Rua Nova, né? Na Rua Nova, no número 417, a Coluna Sem Dor. O telefone de lá é 3322-5985. Então, quem quiser é só marcar. Quem quiser é só marcar. E conhecer melhor essa técnica diferente, né? Realmente, como eu falei no início, ela é uma técnica mágica, mas que pelos resultados, que pelo menos eu conheço, gente, os resultados que a gente tem escutado falar, é uma coisa diferente e bacana. Com certeza. E não é massagem, hein, gente? De jeito nenhum. Vamos esquecer dos charlatões, porque realmente é uma técnica diferente e as pessoas podem pensar, ah, essa coisa aí é errada, não funciona. Não, ela é completamente estrutural, né? Ela é provada cientificamente, para ela hoje estar no mercado, ela teve que passar por muitos estudos científicos, que dá certo. E a gente vai receber você aqui outras vezes, para a gente conversar sobre os outros vários, as várias técnicas que você faz. Com certeza, eu venho mesmo. Ah, então tá. Ó, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pela oportunidade. Adorei saber um pouquinho mais sobre esse assunto, que para mim era realmente novidade, chegaram para mim e falaram, Paula, você tem que entrevistar a Ana Paula sobre esse assunto. Eu fiquei super curiosa e realmente tinha porquê na minha curiosidade. Obrigada. Eu que te agradeço e volto sempre quando quiser. Com certeza. E você que esteve conosco até agora, muito obrigada. Se você gostou desse assunto, você pode continuar assistindo a Doctum TV, porque o Doctum TV sempre vai ter um assunto diferente, educativo, informativo e que vai com certeza chegar até você de uma maneira também muito diferente. Muito obrigada pela sua participação conosco até agora e continue nos assistindo. Até mais. Legenda Adriana Zanotto